O sonho da eterna juventude e o pacto diabólico que cercam a história popular e erudita do Fausto. Esse é o tema de hoje do Monstro Lado. O sonho da eterna juventude e o pacto diabólico que cercam a história popular e erudita do Fausto. Nós estamos começando aqui mais um monstruário pelo canal Arte ao Vivo, canal que é um projeto de extensão, também é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje nós vamos falar sobre o mito fáustico. Quando eu comecei a pesquisar um pouco para essa live de hoje, eu imaginava que ia encontrar mais coisas a respeito do Fausto do que efetivamente encontrei. Na verdade, eu me vali para essa conversa nossa de hoje, principalmente das ideias da minha querida e saudosa professora Jerusa Pires Ferreira, do seu livro Fausto no Horizonte, que a gente vai comentar aqui hoje. Mas, antes disso, eu queria compartilhar com vocês, então eu vou pegar aqui a apresentação. Eu queria compartilhar com vocês a primeira etapa desse processo, que seria justamente falar um pouquinho sobre isso aqui. Deixa eu botar em tela cheia. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre as versões do Fausto para o cinema. Nesse caso, é preciso fazer uma observação inicial sobre o Fausto, que ele nasce efetivamente a partir de uma coleta, pode-se dizer assim, uma reunião, uma captura, se quiserem também, de uma história popular alemã, que, por força do Spice, depois eu vou voltar a isso, lá no século XVIII se torna uma, como diz a Jerusa com muita propriedade, uma legenda de massas. Quer dizer, um tipo de narrativa que se torna uma narrativa popular, que todo mundo consome, e é aí que entra o Goethe. O Goethe vem depois, pega essa história do Fausto e dá o sentido de literatura, digamos, que alguns gostam de usar esse termo, elevada ou erudita. Justamente a proposta da gente hoje é tentar se distanciar dessa separação erudita popular e tentar demonstrar que isso, na verdade, não faz sentido, e que essas narrativas todas compartilham uma característica comum, que é o fato de que elas se originam num fabulário popular, que vai sofrendo modificações ao longo do tempo, e que depois vão sendo absorvidas, essas modificações vão sendo absorvidas dentro de um terreno da assim chamada literatura elevada ou, enfim, oficial e tal, e depois retornam novamente a esse universo popular, e então esse trânsito permanece constante. E isso é válido não só para a lenda do Fausto, para a história do Fausto, como todas as outras histórias que eu tenho falado aqui no Monstruário, o Golem, o Frankenstein e assim por diante. Quer dizer, na verdade, há sempre uma interligação entre os universos chamados erudito e popular, essa falsa separação, essa artificial separação. Essa é uma versão do cartaz original do Fausto, que não é exatamente assim, a gente vai ver, no qual aparecem os dois principais atores do filme, um filme que é de Murnau, do cineasta alemão Friedrich Wilhelm Murnau, sobre o qual, inclusive, se comentam algumas coisas. Por exemplo, se diz que o regime nazista tinha uma relação meio ambígua com o mito do Fausto. Como a gente sabe, o Fausto do Murnau é de meados da década de 20, portanto, anterior à acessão do nazismo, mas a figura do Fausto, por ser fruto da imaginação, ou teoricamente fruto da imaginação de um escritor tipicamente alemão, como foi o Goethe, era impossível para o regime nacionalista, nacionalsocialista alemão, imaginar que seria preciso expurgar o Goethe por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, também foram expurgados do Fausto uma série de coisas, por exigências morais e também por exigências de outra natureza, porque, na verdade, os nazistas mantinham uma certa relação de desconfiança com essa história que, ao mesmo tempo, falava de se vender ao diabo, o que era uma coisa que, efetivamente, não precisava muito esforço para você perceber que acontecia o tempo todo na nova ordem, que foi, inclusive, chamada dessa forma o Neuer Ordnung, o New Order, como o nome da banda, para quem não sabe, vem disso, da nova ordem alemã, que toma conta do poder a partir da ascensão do Hitler como chanceler em 1933. Portanto, inclusive a própria figura do Hitler sendo, um tanto ao quanto, uma figura fáustica também, a gente pode dizer isso. Mas a gente não vai discutir isso aqui, a gente vai discutir mais a zona de mistério e de horror até, que pode cercar essa mitologia. Todos nós sabemos do entrecho, é basicamente aquele, não se modifica em todas as histórias, quer dizer, um pactário, que é como se chama assim, o sujeito que faz um pacto, ele procura o demônio para poder encontrar uma solução, nesse caso, para uma peste que assola a sua aldeia. Na narrativa do filme, nós somos antes informados que o anjo do senhor, quer dizer, o representante divino, procura o demônio e diz que ele precisa sair da terra, porque o demônio estava dominando a terra, e o demônio faz também um pacto com o anjo. Ele diz assim, se eu conseguir pegar uma pessoa honesta e transformá-la em uma pessoa vil, eu vou poder provar a minha tese. Qual é a tese do demônio? É a tese de que os seres humanos são, por natureza, maus, são, por natureza, vis. Então, na narrativa do Fausto do Murnal, o anjo do senhor, que é muito colado, inclusive, na narrativa original do Espírito, quando o anjo do senhor visita, então, o demônio, ele diz, não, eu vou conseguir corromper uma pessoa, que era visto como uma pessoa extremamente bondosa, um grande professor, inclusive, uma pessoa extremamente bondosa, que tinha muito respeito da sua aldeia, era muito respeitado na sua aldeia. E aí o diabo desce à aldeia e espalha uma peste. E aí o sábio da aldeia, que é o Fausto, tenta conseguir a cura da peste, não consegue. E aí, desiludido, acaba evocando o demônio. E aí é que o demônio oferece o pacto que é assinado com o sangue do próprio Fausto. E aí, então, se inicia a história. Quer dizer, o Fausto é levado a se interessar justamente por aquelas coisas que são coisas do mundo mundano, que, portanto, acabam fazendo com que ele viva as coisas que ele não viveu, que ele era um homem dos saberes e, portanto, não era um homem da experiência real da vida. Seria algo mais ou menos assim. Bom, então, logo no início do filme, e está aí essa indicação de que o Fausto é ein Doltsche Volkstager. É um conto, é uma narrativa, é Volkstager. Ou seja, é uma narrativa popular. É do Volkstager, é do cidadão, é do homem comum. É a mesma palavra de Volkswagen, que é o carro do cidadão. Então, a ideia do Volkswagen, ou a ideia do Volkswagen nesse sentido, que depois o nazismo vai absorver, era algo que já estava presente no imaginário e no vocabulário alemão. Isso é capturado, como, de resto, todos os regimes fascistas acabam capturando as coisas que são do universo do mundo popular. Então, é um conto popular. Trocando em miúdos, o que quer dizer essa frase é um conto popular. E nesse conto popular, então, a gente tem aí a cena, que eu gostaria de destacar essa cena, porque ela, depois eu até vou voltar a isso, ela coloca dois elementos muito importantes aí. Primeiro, o elemento da narrativa da cidade. É uma cena de abertura, quase, do filme. Não é a cena de abertura do filme, que antes vem o acordo do diabo com o anjo do senhor. Mas depois vem essa cena, que é quando o diabo estende o seu manso sobre a terra e espalha, conseguinte, a peste que vai matando todo mundo e que é aquilo que mobiliza, então, o Fausto em direção à cura. Esse é o ardiu do demônio. Mas essa aldeia que é apresentada aí, ou essa cidade que é apresentada aí, essa cidade, ela tem todas as características das outras cidades apresentadas no começo dos filmes do expressionismo alemão. O caso que eu já citei aqui do gabinete, doutor Caligari, por exemplo, que tem uma apresentação semelhante. E há muito essa característica em todo o expressionismo, que, na verdade, vem do conto popular medieval, retomado pelo romantismo, retomado pelo expressionismo, que é essa coisa da cidade. É desse universo da cidade, cinematograficamente falando, que o cinema de terror dos anos 30, por exemplo, o terror da Universal Studios, vai pegar a mesma ideia. Então, no conto do Drácula, por exemplo, quando o sujeito vai na cidade que fica ao pé do castelo do Drácula, é uma cidade como essa aí. Em Frankenstein, quando a cidade se revolta contra o monstro criado pelo Dr. Frankenstein, e tenta persegui-lo com tochas e tal, é numa cidade como essa aí. E o gabinete do Dr. Caligari, a cidade onde o Dr. Caligari chega para apresentar o seu sonâmbulo, e onde há uma festa permanente, que é a festa medieval tradicional, que é o que a gente conhece como feira popular, feira livre e parte de diversões, tudo isso era uma coisa só na Idade Média, é uma cidade como essa. E logo no início do filme, nós vemos essa cidade muito alegre, muito contente, e vivendo dessa forma, como a feira muito alegre, onde as pessoas dançam e cantam e tudo mais. E elas tentam. Tem uma coisa muito interessante para os dias que a gente está vivendo agora, de negacionismo do Covid-19. as pessoas tentam, mesmo quando a peste chega, as pessoas tentam continuar ainda nessa farra, nessa orgia. Então, tem uma cena de caráter muito moralizante, em que aparecem pessoas bebendo e agindo de forma orgiástica, sugerindo uma orgia sexual mesmo e tal. E estão horrorizados ali os homens que tentam pregar que a única salvação é seguir a Deus e tal, e eles são massacrados justamente pela peste. Enfim, isso é um imaginário que está presente, portanto, em vários desses filmes dessa época e que vai migrar com a ida dos técnicos, eu já contei essa história aqui antes, para os Estados Unidos, os técnicos alemães, austríacos, húngaros, etc. Isso vai migrar, enquanto narrativa, para o próprio cinema de terror, tanto nos anos 30 com a Universal, como depois nos anos 50 e 60 com a Rame of Filmes na Inglaterra. Então, portanto, a gente tem aí uma outra narrativa também muito importante, um outro grande texto narrativo, que é esse da migração dessas várias histórias de um universo da cultura popular para o universo erudito, novamente para um universo de consumo popular através do cinema, e nas derivações que esse consumo popular vai tendo, depois que vão se transformando novamente em coisas eruditas ou tidas como eruditas, como acontece hoje em dia. Então, essa imagem tem esse simbolismo e essa imagem também é a imagem da aldeia. Quando você começa a assistir A Arquitetura da Destruição, que é um filme que eu sempre recomendo novamente aqui, do Peter Cohen, um filme dos anos 90, sobre a estética nazista, a primeira cena que nós vemos é de uma cidade pequena alemã, também como essa. E eu não me canso de pensar que é uma citação, essa cena é uma citação da própria chegada do demônio, representado aí pelo ator Emil Jannings. O ator Emil Jannings é o ator que vai fazer, ator extremamente popular na época, que vai fazer o personagem principal do Mephisto. Aí está o cartaz original e o diretor Friedrich Wilhelm Murnau. Então, Emil Jannings é um dos que vai fazer o pacto com o diabo, porque ele, muito embora tenha trabalhado em uma série de filmes do expressionismo alemão, inclusive com cineastas que depois seriam perseguidos pelo regime, caso que vá acontecer com Murnau, caso que vá acontecer com Fritz Lang, que vai tentar, cuja esposa, até a Conharbo acaba se tornando colaboracionista do regime. Então, ele vai trair todos os companheiros de classe, ou a maior parte desses companheiros de classe, vai se tornar um artista oficial do regime, o que lhe valeu depois o opróbio completo, quer dizer, o esquecimento completo e a mancha na sua biografia, que nunca será apagada, evidentemente, do Emil Jannings ter se tornado de um dos maiores atores do cinema alemão, e sem dúvida nenhuma era, na década de 20, se transformou em um dos maiores colaboracionistas, dos maiores propagandistas do regime nazista. Bom, isso, inclusive, é o tema justamente do outro filme que a gente pode destacar. Há várias versões do Fausto, eu vou falar depois de algumas outras, através do texto da Jerusalém, mas eu queria destacar em específico essa do cineasta húngaro Stvang Jabot, um filme de 1981 chamado Mephisto, com um ator da preferência do próprio Stvang Jabot, que acabou fazendo depois outros filmes com ele, que é o Klaus Maria Brandauer, ator austríaco fabuloso, que descreve, usando a própria mitologia do Fausto, e, enfim, não ele, mas, enfim, o filme descreve, e justamente essa capitulação e essa pactuação que o ator acaba fazendo com o regime, nesse caso, com o regime nazista mesmo, quer dizer, toda a narrativa gira em torno de um ator, provavelmente a referência era o próprio Emil Jannings, de como um ator se rendeu e vendeu a sua potência criativa para o regime autoritário. Isso não aconteceu, obviamente, apenas na Alemanha nazista, é bom que se destaque. Isso também aconteceu em outros regimes totalitários, na União Soviética, na Itália fascista, o caso mais conhecido que se sabe, mas muito embora ele já fosse, se já tivesse um proto-fascismo nele, é o caso do Filipe ou Tomás Amarinetti, o criador do futurismo. Então, por aí vai. Quer dizer, na verdade, o século XX é abundante de exemplos de artistas que captularam, que assinaram o pacto fáustico. Eu acho que, além disso, valeria também fazer uma observação sobre as outras mitologias fáusticas que a gente conhece, como, por exemplo, o que eu considero uma das mais famosas é a famosa história do Robert Johnson, o grande bluesman americano que teria assinado um pacto com o demônio. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque aí já seria uma outra história, mas é muito comum, e se você vai procurar saber, você descobre que tem muitas narrativas de artistas entre a população de bluesmans e de músicos, mas principalmente no blues, que é uma linguagem artística eminentemente popular, há muitas histórias de pactuação com o demônio, a mais famosa delas sendo a do Robert Johnson, mas se levantou isso em relação a vários outros. e havia até um certo charme de algumas figuras, como o Screaming J. Hawkins, o próprio Howling Wolf, vários músicos do blues que sugeriam essa pactuação, tanto é que isso virou um filme, inclusive um filme meio sessão da tarde, que é aquele filme Crossroads, que também desenvolve um pouco essa história do pacto com o demônio, nesse caso representado, do demônio por um guitarrista, que é o Steve Vai, que aparece no filme. Bom, enfim, esse tema, portanto, da pactuação com o demônio, que no caso das histórias de blues é sempre em torno da encruzilhada, porque essa figura da encruzilhada também tem uma ligação com tradições que remontam à África, como nós sabemos, aqui no Brasil, esse tema da pactuação com o demônio é alguma coisa que perpassa todo o universo de uma cultura popular, ou, se a gente pudesse dizer melhor, de uma cultura ágrafa, se quiser, uma cultura baseada na oralidade ou baseada na memória, eu preferiria, juntamente com a Jerusa, dizer isso, uma cultura sustentada pela memória. E essa pactuação com o demônio é tema também encontrável no universo popular brasileiro. E é isso que a gente vai falar agora. E agora eu já vou me valer desse extraordinário livro, que, aliás, anda difícil de achar hoje em dia, porque é a edição antiga, Fausto no Horizonte, da Jerusa Pires Ferreira, essa edição da UCITEC Eduque. Eu tenho uma impressão que Jerusa teria me dito que esse livro estaria para sair de uma nova versão, mas eu não tenho essa informação. O que eu conheço é essa versão, que, aliás, por acaso eu fui o autor da capa. Esse livro é extraordinário. E eu só vou selecionar algumas passagens dele, o livro todo é muito interessante, eu vou selecionar algumas passagens dele, que eu acho que são passagens interessantes para assinalar. E eu preciso acender uma segunda luz aqui, porque está muito escuro, está ficando muito escuro aqui, muito fáustico aqui. Espera, só um pouquinho. Pronto, agora está um pouquinho melhor. Fazer algumas, eu quero assinalar algumas passagens do livro que eu acho que são, que dizem coisas muito interessantes e que eu acho que valem a pena ser destacadas como comentário a essa questão toda do mistério faustico. Pesquisando literatura popular tanto do sul do Brasil, ou seja, o relato gauchesco, e do norte do Brasil, ou seja, as narrativas, os romances nordestinos, onde aparece com frequência esse tema do Fausto, está um pouco mefistofélico no escritório. Nos relatos gauchesco e nordestino, portanto, diz a Jerusa, o estratagema para aprisionar os diabos e fazer cessar os males é a festa. Então, aí a gente já começa a ver uma diferença curiosa em relação àquilo que a gente viu ainda agora no Fausto do Murnal, que seria, em tese, uma espécie de versão cinematográfica da narrativa feita pelo Goethe também no Fausto, que, por sua vez, deriva dessa narrativa original do Spice. Nos relatos gauchesco e nordestinos, o estratagema para aprisionar os diabos e fazer cessar os males é a festa. A festa tem um caráter regenerador, tem um caráter, inclusive, de evitar ou conjurar os males, coisa que não é tão presente assim, aliás, não está presente, a festa é interrompida na narrativa do Fausto no filme do Murnal e na narrativa do próprio Fausto do Goethe. A festa é interrompida, quer dizer, abre-se o silêncio sobre a terra, não é possível mais comemorar e há uma certa moralização do estado da festa, coisa que, nas narrativas populares brasileiras, pelo menos, a festa é justamente o espaço onde é possível realizar essa transformação e esse enfrentamento do demônio. Então, primeiro dado interessante a se assinalar. Segundo dado interessante, já num outro capítulo chamado Logro e os Pactos, a Jerusalém vai falar sobre a questão de uma tradição do logro ao diabo. quer dizer, se na tradição europeia o que ocorre é o cair no pecado por ter capitulado a exigência do diabo ou ao ardio do diabo, nas literaturas populares e não só na literatura popular brasileira, mas nas literaturas populares em geral, ao que parece, o ardio do diabo não consegue resistir a outros ardismos. E toda a história consiste justamente em apresentar em que medida você pode enganar o próprio diabo. O logro e os pactos são dois lados da mesma moeda. O logro e os pactos. Quer dizer, você tem de um lado o pacto com o demônio e de outro lado você tem o demônio logrado que cria, segundo a Jerusalém, um ciclo de narrativas que ela foi rastreando até a Rússia, que é o ciclo do demônio logrado, ou seja, as histórias em que o demônio é enganado, é tapeado. O logro e os pactos são, em geral, a arma dos espoliados. Isso é que é muito interessante. O logro e o pacto são a forma pela qual aqueles que são explorados se defendem no explorador naturalmente identificado com o demônio, como já se disse, para lidar de maneira astuta e graciosa com os opressores. Então, aquela velha estratégia de você usar um expediente qualquer para poder se livrar da opressão. São os ardis contra o poder, como ela chama. se o poder encarnado numa figura demoníaca tem os seus ardis, o sujeito que enfrenta esse ardis por sua vez também tem ardis e aí a disputa é para saber quem é mais esperto. Daí, vendo-se Mephisto, o filme de Estivan Jabó, baseado no romance de Klaus Mann, que é o filho do Thomas Mann, pode se seguir de perto porque o poder fascista amava a peça de Goethe, mas receava fortemente a personagem no que ela tinha de assustadoramente popular. Então, o que Jerusalém está dizendo aqui é que, na verdade, os nazistas desconfiavam disso que é, fugia um pouco ao controle do populismo nazista. Ela prossegue em sua malícia subversora. Temia, esse governo nazista, o seu discurso à medida em que ele fazia passar o jogo da ironia da linguagem popular com as suas espertezas, coisa da qual os fascistas sempre desconfiam. Examine um pouco o que está se passando por aí hoje e vocês vão ver isso se repetir. Um dos grandes medos do fascista que, via de regra, é um ignorante é se ver logrado. é se saber pilhado na situação da sua ignorância. Uma das formas de você desmantelar o discurso fascista é justamente você demonstrar o limite da percepção e do entendimento dessa pessoa. E por que que, na verdade, todo o pensamento conservador dele é fruto de uma ignorância. também não era por acaso que a censura czarista isso também acontece para não dizer que a gente está falando só da direita aqui, se bem que aí no caso eu poderia falar da censura czarista e da censura soviética também. Não, por acaso que a censura czarista proibia a publicação de contos e histórias populares. E essa perseguição à história popular, sobretudo no que ela tem de efeito reversor, isso acontece em todos os regimes autoritários. mais adiante ela vai dizer contou-me também ela está contando agora aqui a história do Zé da Cajarana, um empregado rural que ela encontrou com quem ela conversou uma vez aqui pertinho em São Gonçalo dos Campos aqui na Bahia. ela fala que ele tinha deixado o emprego porque o patrão fizera pauta com o inimigo. Havia também esse outro termo, pacto, pauta com o inimigo. Uma das denominações mais recentes pro diabo, o inimigo. Então, ele teria abandonado o trabalho com o chefe dele porque esse chefe teria feito acordo com o diabo. Contou-me também da morte de vários ricos que o cão viera a buscar pessoalmente obrigando a família a encher o caixão com toros de bananeira para evitar a vergonha de se carregar um caixão sem peso. Isso é uma forma muito interessante de a gente perceber como que uma sensibilidade popular interpreta as confusões e os desmantelos que uma família de fortuna costuma ter, o que não é muito incomum. Essa associação, por exemplo, com o diabo, ou seja, imaginar que essas pessoas são ricas porque fizeram um pacto com o diabo e, consequentemente, e é claro, nesse caso, o pacto é com o diabo do dinheiro. Mas, enfim, é muito interessante isso também. Quer dizer, tem essa acepção também que não, evidentemente, não escapava também da tradição europeia. Uma outra coisa muito interessante em relação a essa figura do mefisto, do diabo, é a associação que tem dele com a figura do ferreiro, seja no sentido de associação positiva, seja no sentido de oposição a essa figura do ferreiro, através, a essa figura do diabo, através do ferreiro, ou seja, trocando em miúdos. Você tem histórias em que o ferreiro enfrenta e consegue derrotar o diabo e você tem histórias em que o ferreiro é associado ao diabo. Em várias mitologias, diz ela, é o ferreiro um poderoso agente de transformação, rebelde, ligado ao ato prometaico do roubo do fogo e de sua domação. Uma outra coisa interessante é que o próprio mito de Prometeu tem muito da figura do anjo caído de Lúcifer. Quer dizer, então, há uma homologia que é possível rastrear entre a figura do anjo caído e a figura do Prometeu, que entrega aos homens o fogo da sabedoria que seria exclusivamente divino. Lúcifer torna-se semelhante aos deuses, maldito ao mesmo tempo por este domínio e pela aquisição de um ofício mágico. Pode-se lembrar Ogum, que não tem exatamente a ver com isso, mas pode-se lembrar Ogum no Panteão Yorubá e pensar também em Exu, no mediador entre os homens e os deuses, indeciso entre a perdição e a salvação. E não é à toa que há uma associação entre Exu e a figura demoníaca, mais até do que Ogum, muito embora a figura de Ogum do lutador também esteja presente de algum modo aí. Há no Ferreira um preparador de partidas, guardando lendas e segredos e também toda a carga de maldição de um iniciado. Isso, ela puxa uma nota de rodapé e até comenta conforme canta Lomar em seu disco memorável Quadrado das Águas Perdidas de São Marcos Pereira. Isso é uma coisa que é interessante também porque o Ferreira é um preparador de partidas porque ele é ligado à transformação, ao progresso, aos animais e às suas ferraduras. E, portanto, no sertão significa que vai ferrar o cavalo para partir para uma viagem. Então, tem esse sentido do abrir o caminho para a viagem que está relacionado com Exu e esse sentido da preparação da viagem, portanto, conhecer os segredos dessa partida. Isso eu também acho bastante interessante. Num outro ponto, a Jerusa vai falar já numa segunda parte porque aquela, todos esses textos que eu falei referiam-se ainda à associação do Fausto e do Ferreiro. Numa segunda parte que ela chama de Novos Velhos Faustos, ela vai fazer uma introdução em que ela vai dizer o seguinte, quando ela foi fazer essa pesquisa do Fausto, desde que cheguei à Alemanha em outubro de 1988, que foi quando ela foi fazer a pesquisa que acabou resultando nesse livro nos anos 90, comecei a ver Faustos brotando em toda parte. Nenhum tema, diz ela, é mais vivo, nada instiga e convida mais do que essa história de amor e morte, de confronto com a eternidade e a salvação, de comércio com as forças do mal, que vem de tempos muito distantes, ligando-se a narrativas longínquas e dispersas, algumas delas da primeira literatura cristã, portanto, algumas do começo da era cristã. Passando pelo universo medieval, se faz a história dos templos modernos, se enraíza na literatura inglesa, se prototipa na alemã e difunde em várias outras literaturas, alcançando pontos muito altos nas obras de Christopher Marlowe, que é uma versão anterior, e do Johann von Goethe. Isso é notável também porque a gente observa que talvez haja um elo, que depois eu vou explorar isso melhor na live de arte ao vivo na semana que vem, mas talvez haja um elo entre a festa medieval e algumas dessas narrativas fundamentais, como é a do próprio Fausto. Eu me explico melhor. Lembra quando eu falei ainda agora da cidade lá no começo do filme do Fausto, de Murnal? Essa cidade medieval é o lugar onde emerge justamente a festa e onde emergem as formas teatrais, que então, desconhecendo a precedência das formas teatrais gregas, inventam seus próprios processos e começam um caminho que vai conduzir ao cênico que nós conhecemos até hoje. Ora, é nessa origem remota que se começam a desenhar algumas das narrativas fundamentais, uma delas que vai ser a, digamos, a grande metanarrativa do teatro ocidental que vai ser Hamlet, e por outro lado me parece que uma das outras narrativas fundamentais que é justamente o Fausto, a história do Fausto, quer dizer, o pacto com o demônio para conseguir a fonte da juventude. essa história até hoje continua se repetindo. Então, ela é um mito fundante também do próprio funcionamento das atividades cênicas, vamos dizer assim. Mais adiante, na sequência do que ela vai falar, ela vai dizer o seguinte, o filme Fausto de Dieter Dorn é um outro filme feito em Munique em 1988, eu não consegui nenhuma cena do filme para mostrar para vocês, mas enfim, é uma das experiências muito marcantes que se realizaram sobre o tema. Conferindo ao drama toda a sua tradicional representação, com ênfase nas passagens recorrentes, com a importância do pacto para a aquisição de saber de juventude, a tragédia de Margarida, a alegorização da Bela Helena, a cena dos ritos ancestrais que se cumprem na taverna de Auerbar, a contundência carnavalizada da noite de Val Purgis, consegue inovar de modo inesperado. Faz-se teatro em cinema e se apresenta como uma realização plástica construtiva, jogando ainda com efeitos pop de alcance paródico e de grande modernidade, como, por exemplo, a presença de um poodle negro cujos olhos se acendem de luz vermelha em clima de boate. Quanto ao desempenho de alta qualidade, trata-se do Münchner Kammer Spiller. Eu não vi a peça, ou, enfim, devia ser originalmente uma peça e o que vira o filme, mas eu imagino que deva ser algo parecido com aquilo que Robert Wilson também explorou, porque, se não me engano, ele também andou fazendo experimentos nessa seara do Faust. Mas, certamente, é algo que está presente e tem apelo para uma teatralidade moderna, tanto é que ela vai falar aqui depois, inclusive, de uma montagem brasileira, do Fausto. Tem uma coisa que eu passei direto quando eu falei do logro e dos pactos, que eu deveria ter mencionado aqui, então vou voltar um pouquinho atrás. Ela fala um pouco antes a respeito da questão do sábio relacionado com o Fausto. Se a gente for pensar, por exemplo, essa figura do sábio, ela aparece em vários lugares diferentes. Por exemplo, outro dia eu estava revendo um filme meu de infância que, no Brasil, se chamou Espada Era Lei. Eu acho que, em inglês, é um desenho animado do Disney, que é baseado na história do rei Arthur, os cavaleiros da tábola redonda, e aquela história da espada enfiada na pedra, na bigorna, o que quer que seja. E ali tem a figura do mago. O mago é uma figura que tem grande evidência a partir do Renascimento, mas que já estava presente na Idade Média, mas geralmente associado aos judeus, já aos judeus da diáspora. Então, o mago era sempre um pouco uma modificação da figura do Rabino, mas o mago depois, na Contra-Reforma, acabou sendo associado principalmente àquele que era pactado com o demônio. Daí que, na narrativa do filme, no Fausto, do Murnau, a gente vê que a figura do sábio é posta em questão nesse aspecto. Eu acho que os nazistas, os fascistas, de modo geral, acham interessante, porque os fascistas temem o conhecimento. Então, evidentemente, que um sábio e não se sabe exatamente como o sábio acumulou todos aqueles conhecimentos, é uma grande vitória para o ignorante dizer assim, está vendo? Ele tem todos esses conhecimentos, mas ele não tem o conhecimento da vida. E é por isso que ele precisa fazer o pacto com o demônio para poder, então, viver como um bom vivã, que é, afinal, o que acontece com o Fausto e tudo mais. Claro, isso também está dentro da história toda, mas não se trata só disso. Vejam só, ela diz, do bruxo ao sábio maldito, que também está lá, por exemplo, nas histórias de Harry Potter e tudo mais, tudo isso está relacionado, saibam vocês. Do bruxo ao sábio maldito, tudo vai ser introduzido na cena alemã, nas danças populares, desempenhados por atores ambulantes em teatros de bonecos na literatura popular de feira, aquilo que eu estava falando antes. quer dizer, o motivo teatral, já falando em termos teatrais e em termos de cena de modo geral, o motivo cênico do Fausto, para não dizer uma certa dramaturgia faustiana, nasce justamente daí. Nas feiras populares, corria o Volksburg de 1587, vejam, do século XVI, do Spice. o Spice é justamente esse autor que teria compilado a história popular, o Volksburg, o livro popular, em 1587, teria editado e aí essa edição ganha sucessivas reproduções. Aí ela também começa a perceber que havia uma proximidade disso com algo que ela já tinha, ela, Jerusa, já tinha estudado outras vezes, que era o famoso Livro de São Cipriano, ela tem um livro sobre isso, que é esse aqui, o Livro de São Cipriano, Uma Legenda de Massas, que eu recomendo muito, é um livro engraçado que ele está aqui na rubrica de mística, porque é isso mesmo, na verdade, é um livro que estuda um tipo de publicação que era, inclusive aqui no Brasil, nos anos 70, era muito popular e você encontrava muitas lojas de artigos religiosos onde você podia encontrar esse livro que era vendido como o livro da Cruz de Caravaca ou o livro secreto de São Cipriano, o livro dos pensamentos de São Cipriano, tinha vários nomes diferentes, ela faz o estudo desses todos, interessada que estavam nas edições populares, as edições populares que eram muito comuns nos anos 70. Tinha um livreiro em São Paulo chamado Saverio Fittipaldi, estou procurando aqui o nome da editora, mas não me lembro o nome da editora do Saverio Fittipaldi, talvez daqui a pouco eu consiga achar o nome, era uma das editoras, mas a editora mais famosa é a editora Eco, na qual inclusive publicou um Fausto, nesse caso Fausto Fawcett, que propositalmente usou essa ambiguidade do Fausto em seu proveito também. A editora Eco também é a editora que editou os primeiros, se não me engano, nos primeiros livros do Paulo Coelho. E, naturalmente, Paulo Coelho nos remete a Alistair Crowley e, portanto, a todas essas pactuações com o demônio também, que era uma coisa que estava na moda no final dos anos 60, começo dos anos 70. Vocês vejam como é que essas coisas vão se interligando de muitas formas. Tendo estudado, então, a tal da legenda de São Cipriano, a Jerusa descobre que, espalhada em forma de livro posteriormente, seria um antecedente direto do Fausto com o fio do tecido textual, porque ela diz que, na verdade, ela compara, de certa forma, as narrativas culturais a tecidos cujos fios se soltam e se engendram em outros e geram outros tecidos. Então, esses tecidos textuais ligam, há tecidos textuais que ligam o São Cipriano à história do Fausto. Diz ela ainda, confirmada textualmente pelo século V, ela se organiza nesse contínuo uma sequência de histórias, narrativas e textos que vão se reunindo, aproximando e afastando, vão se formando arcabouços matriciais que se aglutinam ou desviam. De modo mais geral, temos de pensar nesse folheto como um daqueles da sequência Ferreiro, Engano, Diabo, do Ciclo do Demônio Logrado, porque ela também estava falando ali dos folhetos nordestinos, dos romances nordestinos, vários deles participando desse ciclo do Demônio Logrado. Num outro livro chamado Cultura das Bordas, também da Jerusa, Piz Ferreira, da editora Atelier, vocês encontram a reprodução muito bonita de um desses romances nordestinos, que é esse aqui, do Nathanael de Lima, um ferreiro das três idades. Do lado de cá está a palavra propiciatória abracadabra, que é também usada pelos mágicos, em que a legenda diz imagens retiradas do livro de São Cipriano, o tesouro do feiticeiro, o livro completo da verdadeira magia publicado no México pela Biblioteca de Ciências Ocultas, sem data, mas que tem uma evidente alusão à figura do diabo, inclusive, a essa configuração do diabo com chifres e com patas e tal, que eu mencionei na live de arte ao vivo, me referindo ao entendimento do festim do bode lá da tragodia e que foi depois interpretado pela cristandade como a manifestação do demônio. Vocês veem como as coisas vão se misturando. Então, aqui, o ferreiro das três idades é um desses, uma dessas histórias em que o ferreiro consegue lograr o demônio e acaba aprisionando o demônio e fazendo com que o demônio, ele faz pacto com o demônio e depois ele arranja um estratagema para prender o demônio e obrigar o demônio a rasgar o contrato feito com ele. O ferreiro das três idades de Nathanael de Lima, editora Luzeiro, se não me engano, é essa a editora do Saverio Fittipag, não tenho certeza. Bom, voltando aqui ainda, depois dessa questão do ferreiro enganar o diabo e a questão do tema do ferreiro como um tema eterno. Diz ela aqui em outra passagem, em várias mitologias é o ferreiro um poderoso agente de transformação, rebelde, ligado ao ato prometaico do roubo do fogo e sua dominação. isso aqui eu já tinha falado, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, então vamos poder voltar aqui para outra passagem que é a popularização, já que a gente já está falando disso, vamos falar da popularização do Fausto do Guedes. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui antes disso, para eu não pular coisas que eu não deveria pular. Ah não, tem sim. tem uma coisa aqui ainda sobre a tal da Noitival Purgi, que é também conhecida, quem me lembrou dessa história depois foi Haroldo de Campos, que usa esse termo nesse livro aqui, Deus e Diabo no Fausto de Guedes, que é uma das traduções que a gente tem do Urfausto, que é o pré-fausto, o primeiro fausto, o fausto da juventude do Guedes, que é um fausto mais simples, depois ele vai entrar num nível de complexidade muito maior na segunda redação do Fausto, no Fausto 2, tem o Fausto 1 e o Fausto 2. O Fausto 2, o que a gente conhece, o que mesmo não tendo lido, a gente conhece a história, o entrecho narrativo, vem muito do Fausto 1, o Fausto 2 é mais filosófico e meditativo. Mas no Fausto 1 você tem essa figura que é justamente a figura da Noitival Purgi, do Sabá das Bruxas, ou como o Arundu usa o termo do Brujahá Babélico, do Brujahá, quer dizer, do que seria essa orgia das bruxas que invocam a figura do diabo. Isso foi interditado por muito tempo, por razões de natureza moralista. Vejam só, o terceiro deles trata da famosa sempre problemática Noite de Valpurgis, que aliás é tema inclusive de uma composição clássica. Como se sabe, essa é uma das mais provocantes sequências do Fausto de Goethe, pois remonta a uma orgia ancestral e faz explodir em feria e delírio a sexualidade carnavalizada, que ao longo dos tempos provocou problemas de todo tipo. Aqui ela está se referindo à carnavalização no sentido do Mikhail Bartin, o teórico russo que criou, que cunhou esse termo carnavalização. E aí, para isso, eu recomendaria que vocês, se vocês quiserem saber um pouco do que seria essa sexualidade carnavalizada, dê uma olhada naquela cena do filme O Perfume, baseado no romance do Patrick Susskind, quando o personagem solta o perfume pela cidade e todo mundo entra numa orgia colossal. É um pouco essa a ideia. Então, em feria e delírio a sexualidade carnavalizada que ao longo dos tempos provocou problemas de todo tipo. Sobre esse episódio, baixou sempre uma censura mutiladora, o episódio da história da noite de Valpurgis que tem dentro do Fausto de Goethe. Baixou sempre uma censura mutiladora em nome da moral, da coerência ou de ideologias. A passagem tem, portanto, uma curiosa história editorial, tanto no texto em alemão como em inúmeras traduções que deles se fizeram, tendo sido deformada, transformada ou apenas suprimida. Narrando a história de como isso se deu aqui no Brasil, ela chega a falar de uma versão abreviada, como era muito comum fazer, a editora Melhoramentos fazia aqui no Brasil, que eram as versões abreviadas para a juventude de histórias clássicas, como Don Quixote, como Ramblin, etc. e aí há também a história do Fausto do Goethe. E depois uma versão que teria sido entregue aos cuidados editoriais do Gustavo Barroso, notório fascista, membro do integralismo e que acabou mutilando essa parte da história. A força do tema levaria a valorizar, dizendo uma outra parte da história do doutor Fausto, um outro capítulo chamado História do doutor Fausto, ela fala, a força do tema levaria a valorizar e colocar em foco novamente o livro popular de Spice, a história História von Dr. Johann Faust, editado pela primeira vez em Frankfurt em 1587, von Dr. Johann Faust Geschichter. Esse livro inaugurou no século XVI a grande tradição impressa do texto Fausto e teve um destino surpreendente, mereceu muitas traduções e transformou-se, enfim, em matriz para a produção de novos textos populares e cultos na Alemanha, na Inglaterra e em outros países. Coisa que aconteceu também com outras coisas, como, por exemplo, a própria Divina Comédia de Dante, que foi glosada e reproduzida de formas diferentes por vários autores, principalmente no barroco. Quer dizer, esse é um procedimento comum, uma determinada história popular chega à forma letrada e depois, então, é multiplicada em edições com, naturalmente, variação de redações. Somos levados a perceber como a história se encaixa no clima da reforma protestante, no caso do Fausto de Goethe, como o seu texto está distante daquele do Fausto de Goethe, em certo sentido, muito mais próximo do de Marlowe. Mais adiante, ela diz, é possível ver como aí estão com força questões centrais da demonologia, o eterno insatisfeito espírito da busca do conhecimento, a tal da curiositas e a sede incurável que Fernando Pessoa no seu Fausto chamaria de um horror de conhecer. Sim, Fernando Pessoa também tem o seu Fausto, assim como Gertrude Stein, a grande escritora americana, do modernismo americano, também tem uma peça de teatro que se chama Doutor Fausto Liga à Luz, que foi, inclusive, encenada em 1999 aqui no Brasil pelo Renato Cohen. Doutor Fausto Liga à Luz é uma peça toda naquele estilo de repetição de palavras da Gertrude Stein, mas que também mexe com essa história da Bela Helena, da Margarida e do próprio Fausto. E é interessante aqui essa questão da curiositas, da busca do conhecimento que está presente também esse medo do enfrentamento do conhecimento e o medo do que o conhecimento possa trazer de assustador ou de terrível, medo esse muito alimentado novamente pela mentalidade fascista e que se entrevê, por exemplo, no Frankenstein da Mary Shelley. Então, todos os acontecimentos que envolvem a ciência, como já nos disse o Luiz Nazário, prevêem a possibilidade do experimento científico falhar. A ciência necessariamente precisará falhar. Isso é um dado imutável das narrativas de terror. Se entrou a ciência no meio, o experimento está destinado ao fracasso e é justamente por aí, pelo fracasso do experimento que se insinua o horror. Então, de onde vem o horror na história do Fausto? Justamente do fato de que ele não consegue controlar a presença do demônio na sua vida. Ele pensa que com o pacto ele poderá controlar a situação, mas ele já foi capturado por essa ideia do pacto. Engraçado porque o Fausto vive o horror de conhecer, mas não do conhecimento científico. Ele vive o horror de conhecer daquele conhecimento que ele não pôde ter por causa da sua erudição do seu conhecimento científico. Então, também tem esses paradoxos. Mas, num tópico mais adiante chamado Tema Perseguido, a Jerusa também fala o seguinte. O fenômeno de instituições como aquela dirigida por Gunther Mahal, o Museu do Fausto em Knittlingen. Existe em Knittlingen, no interior da Alemanha, um Museu do Fausto publicando continuamente livros e folhetos de exposições para pessoas que os procuram, como, por exemplo, Faustespiel em Vanderbühne, que são histórias de Fausto em teatros, como que a gente poderia dizer, teatros populares e teatros de saltimbanco, Wanderbühne, edições Knittlingen, 1988, peças de Fausto em teatro ambulante, é isso mesmo, o termo melhor, e pondo no mapa geográfico dos mistérios a cidade de Knittlingen, onde se diz ter nascido Fausto. Por isso, essa cidade vive o seu turismo faustico. Por fim, na terceira parte do livro, que se chama Edição e Destino do Texto Faustico, a Jerusa, numa parte chamada Popularização do Fausto de Goethe, diz assim, o primeiro Fausto foi naturalmente o mais traduzido e divulgado, que é aquele do Espírito, que eu já falei, em razão de um certo esquematismo de seu enredo, em função de uma teatralidade clara, característica, aliás, de várias narrativas. A maior parte das narrativas populares devem ter esse devir representável. Quer dizer, se você consegue imaginar uma situação dramática ou cênica, isso impulsiona a narrativa. Tanto é que quando há um declínio da qualidade do texto narrativo ou do texto de prosa, geralmente, o autor mais mendigo se apega a isso. Vocês podem observar que esses romances populares, esses romances que todo mundo lê, que são best-sellers e tal, eles são inflados de diálogos, porque o modo mais facilitador da narrativa é fazer uma narrativa escrita que possa ser imaginada como cena. não tanto porque quem está imaginando aqui que eu estou querendo dizer que a cena é mais mediocrisante, não é nada disso. O que eu quero dizer é que a imaginação sem muito verniz, sem muita vivência literária mesmo, ela funciona mais facilmente se você cria uma situação em que você pode visualizar a cena. Daí que muita gente quando se aproxima, por exemplo, das histórias do James Joyce, que há história ali também, há romance também, as pessoas não entendem porque, na verdade, não tem uma cena armada com diálogos. E o que está ali em jogo são coisas bem mais complexas. Bom, mas, enfim, só para fazer um comentário sobre isso. Quanto a essa dramaticidade mais assimilável e compatível, não, perdão, quanto ao segundo, o primeiro Fausto, então, é esse que é o mais traduzido e divulgado. Não é o Fausto do Espície, desculpa, eu falei uma bobagem aqui. Ela está se referindo já ao primeiro Fausto do Geist, o Urfaust. Quanto ao segundo, de complexas e obscuras passagens, que tomou a vida inteira do poeta alemão, sem que ele tenha podido se desvencilhar da tarefa das articulações míticas construídas na segunda parte do seu poema, sempre teve menor circulação. Assim, encontramos em traduções portuguesas e brasileiras algumas explicações curiosas como esta. E ela segue, por exemplo, a editora João do Rio, do Saverio Fittipaldi, que faz uma advertência para o leitor, dizendo assim, os tradutores deram preferência ao primeiro Fausto, abandonando o segundo em virtude do estilo liricamente complicado e de filosofia transcendente do assunto. quando a complicação é muito grande, o retorno à diegese que nós aprendemos lá com Aristóteles, início, meio e fim, favorece muito mais. Parece que nenhuma das versões populares dispensa, e me refiro também a cinematográficas, a cena do diálogo entre Fausto e seu aprendiz Wagner, como na lenda do Golem, da tradição judaica, que tem uma variação disso também, porque, afinal de contas, o Golem sai do controle do Rabino, assim como o monstro sai do controle do Dr. Frankenstein, e assim por diante, sobretudo quando se trata de discutir o que se entende por conhecer. O que é o conhecer? Volta aí a curiositas, que vai do aprendizado ao controle da curiosidade. Esse tema do conhecer e do descontrole do conhecer também está presente nas histórias, em outras histórias, como, por exemplo, a famosa história do aprendiz de feiticeiro, que o Disney transformou na cena mais conhecida do filme dele, Fantasia, dos anos 40, que é quando o Mickey, aprendiz de feiticeiro, aprende o feitiço do mestre, usa a varinha de condão do mestre e faz as vassouras trabalharem para ele, acaba dormindo e as vassouras fazem uma inundação, transforma as vassouras em carregadores de água para ele encher o poço e as vassouras acabam provocando uma inundação que só pode ser controlada pelo feiticeiro mó. Essa figura tão assustadora do feiticeiro é justamente aquela que infunde o terror nas pessoas. Eu me lembro que quando eu era criança eu olhava para esse feiticeiro do aprendiz de feiticeiro e ficava muito assustado, ou seja, a figura do conhecimento mítico e do conhecimento hermético é uma figura também assustadora. Isso contribui socialmente para que haja um afastamento das pessoas daquela pessoa que se cerca de livros. Nosso amigo Gustavo quando disse do ambiente mefistofélico do escritório, pois é, o ambiente mefistofélico do escritório reflete justamente esse arquétipo que está na cabeça de todos nós, que está lá no aprendiz de feiticeiro, que está lá no mago Merlin, que é esse do gabinete do sábio que ou enlouqueceu porque estudou tantas coisas ou então domina certos conhecimentos que os comuns dos mortais não sabem. Daí, para você transformar isso num medo, não estou dizendo que você está nessa, viu, Gustavo? Por favor. Mas para você transformar isso num medo ou num pavor do conhecimento não custa muito. é assim em sequências que formam o livro de São Cipriano, que aliás é um livro de magia, que ensina magia, que se conta a surra que tomou o aprendiz afoito, que ainda não tinha competência para o domínio das práticas mágicas. Aliás, isso é dito em todos os manuais de mágica, bem como as repreensões de Fausto, o mestre alquimista, porque Fausto era alquimista, quer dizer, ele, apesar de ser uma pessoa que tinha grande apreço pelos seus concidadãos da sua aldeia, o Fausto ficava nas horas mais ocultas lá tentando misturar os líquidos para conseguir fabricar ouro. Então, isso inclusive é um motivo inicial no filme para dizer que o Fausto devia, ele não era uma pessoa tão boa assim, porque ele tinha uma ambição. E é essa ambição que o Mephisto captura nele para depois de alguma maneira vencê-lo. Usando as biografias que eu já usei aqui nos outros monstruários, eu diria que uma aproximação possível seria com a história do exorcista, só que o terror do exorcista não tem nada que ver propriamente com o diabo em si. Na verdade, a história do filme do romance do William Peter Blatt e do filme do William Friedkin é uma história que se volta muito mais para as consequências da presença do demônio sobre a terra, o que seria anterior ao pacto fáustico. É um outro aspecto da mesma coisa, mas é aquilo que o anjo do senhor veio combater, a presença disseminada do demônio sobre a terra. Esse é um motivador das religiões cristãs, principalmente, muito forte. o demônio está sempre sobre a terra, o demônio é da terra, o demônio é telúrico, ele tem relações com o mundo das profundidades, daquilo que está abaixo do chão, daí a figuração do inferno, naquela gradação que nos ensinou Dante, inferno, purgatório, paraíso, e o paraíso sendo situado na própria terra, o paraíso terreno e o paraíso celeste. Mas, por exemplo, no Jeffrey Jerome Coyne, aquele que eu tenho sempre citado aqui, que tem essa tipologia, a cultura dos monstros, o Fausto, a história do Fausto cabe em todas as teses, desde a tese um monstro, o corpo do monstro é um corpo cultural, evidentemente, que basta você assistir o Fausto do Murnau para você ver que o corpo desse monstro é um corpo que evoca toda a paranoia europeia desde a Idade Média. Assistir o Fausto hoje é muito interessante para entender, inclusive, a questão da xenofobia, do horror ao outro, do medo do estrangeiro. Isto se dá principalmente por conta desse pavor ao estrangeiro. Depois, a tese 2. o monstro sempre escapa, o Mephisto evidentemente vai escapar de um jeito ou de outro. Depois, o terceiro, o monstro é o arauto da crise das categorias. Claro, a situação estabilizada é a situação do velho sábio que é Fausto e ele vai se desestabilizar e, portanto, as categorias vão ficar todas balançadas quando ele reingressa na vida como um jovem para poder experimentar aquilo que ele, como sábio, nunca experimentou. Depois, a tese 4. O monstro mora nos portões da diferença. Exatamente isso também. Quer dizer, o monstro é a representação daquilo que é impossível, o conhecimento impossível de conquistar. isso também já tinha aparecido com Frankenstein. O monstro policia as fronteiras do possível. Ora, obviamente que Mephisto ajuda Fausto a ir além das fronteiras do possível. Assim como não era possível fazer ouro de quaisquer objetos, que era a ambição dos alquimistas, ou seja, modificar a realidade nesse sentido, também o Mephisto ajuda o Fausto a se encontrar com o outro eu dele numa outra em troca da sua alma naturalmente um outro modo de vida. Então, ele franqueia um impossível para o Fausto. A tese 6. O medo do monstro é realmente uma espécie de desejo. É claro, todos nós a própria história de um cara como Fausto, uma pessoa boa, honesta, mas que se deixa levar pela conversa do demônio, já demonstra isso. Quer dizer, havia uma espécie de desejo por aquilo que era interdito. O monstro, nesse caso, o demônio é interdição. E o monstro está situado no limiar do tornar-se. Quer dizer, quando você vai ao monstro, quando o Fausto vai ao... quando evoca a figura do diabo, o que o Fausto está fazendo? Ele está justamente abrindo esses portões da diferença, buscando justamente essa figura. Eu acho que eu tenho aqui... Deixa eu ver se eu tenho aqui na própria apresentação. Não, eu não coloquei. Que pena que eu não coloquei essa cena. Mas está aqui logo no começo a evocação a evocação aqui do demônio e no filme isso aparece muito claramente, a evocação do demônio como um momento em que você abre as portas de um outro, de uma outra dimensão. A evocação do demônio é quase a evocação de uma outra dimensão. e, por fim, no livro do Luiz Nazário da natureza dos monstros, a gente encontra na classificação que ele propõe a partir da imaginação do desastre da Suza Sontag algumas categorias que são também presentes na figura mefistofálica, mefistofáustica e mefistofálica também, ou mefistofélica, mas também pode ser mefistofálica. A incredibilidade, a incredibilidade tanto de Fausto como a impossibilidade da existência, o descontrole que é aquilo que acomete Fausto, o mascaramento, Fausto se engana passando-se por alguém que ele não é, o relativismo, a longevidade, Fausto é um homem velho e, portanto, tem esse sentido da longevidade e também tem o sentido da longevidade da figura demoníaca. O gigantismo, a gente vê na primeira cena que eu já mostrei aqui, sempre que haja uma força monstruosa há também um certo tom de altíssima estatura, coisa assim. O agarramento, o medo que sentimos diante do estranho suscitado com maior ou menor intensidade através de melhor ou pior realização que se apresente compósito ou em estado puro tem sua origem no medo de ser agarrado, de ser capturado e é o receio de ser capturado que nos impede da aproximação ao demoníaco. Você vai se meter com ele e você vai ver o que você vai arrumar. Ubiquidade, ele está em todos os lugares. Unicidade, ele é uma figura fundamental. aqui ele cita inclusive o Moloch, o demônio que aparece no filme Metrópolis do Fritz Lund, a figura da máquina demoníaca, a invisibilidade. Há muitos momentos no Fausto do Murnau que são geniais. O filme, eu não comentei muito aqui, mas o filme é excepcional. É um filme atualíssimo e muito embora seja um filme do assim chamado cinema mudo que não tem atores falando e tal, mas ele é absolutamente fluível. Eu recomendo muito, tem três versões no YouTube disponíveis para quem quiser assistir. Cada uma tem uma característica diferente, legendas espanhol, enfim, legendas inglês. Tem uma que está inclusive, eu vou botar aqui a referência da que eu usei, que é uma versão que está com melhor qualidade. Invisibilidade, ferocidade, bom, nem preciso dizer voracidade, ferocidade, imortalidade, que é aquilo que é inclusive vendido ao Fausto pelo Mefisto, materialidade, quer dizer, Fausto desce, o Mefisto desce ao mundo como indivíduo material e esse é o grande êxito da atuação do Emil Jennings, da extraordinária atuação como ator do Emil Jennings fazendo um diabo humano, o que também aparece muito no Mefisto do Isto do Enxabô, progressividade, vai sempre havendo essa transformação, indestrutibilidade, hereditariedade, há sempre uma história anterior, a própria propagação dos textos, como chamou a atenção a Jerusalém, já responde por esse caráter da hereditariedade que Susan Santagro também viu, a reprodutibilidade, que pode ser uma variação disso, a mutabilidade também, a contaminação, a própria praga que o diabo lança sobre a aldeia, sobre a cidade, a despersonalização e a reversão. Ele aqui fala principalmente do filme do Dr. Morro, mas tem essa história da transformação e do voltar da transformação que às vezes está em alguns filmes de transformação de metamorfose. O monstro representado por Mephisto é um monstro não só antropomórfos ou homófos, mas ele, na verdade, é um monstro polimórfo. E, por fim, nessa classificação, ele também alude ao tecnológico, ainda que não explicitamente, porque Fausto, numa leitura mais superficial, é uma fábula moralista contra o desejo de conhecer. Bom, isso em síntese era aquilo que eu tinha para falar para vocês hoje sobre o Fausto, nesse monstruário de hoje. Convido vocês para daqui a 15 dias estar comigo de novo às terças-feiras aqui no canal Arte ao Vivo para mais um programa monstruário. até lá, um grande abraço a todos e uma boa noite. belação Obrigado.